O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, TRT11, divulgou o edital do novo concurso público a fim de preencher vagas no quadro permanente do órgão, além de formar cadastro reserva. Este concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.